Está preso na central de flagrantes em Parnaíba, Leandro Pereira da Silva. Contra ele, tinha um mandado de prisão do estado de Goiás. Leandro trafegava exatamente por esta avenida, com um colega em atitude suspeita, o que despertou a atenção da polícia. Resolveram abordá-lo. Aí veio a surpresa. Leandro era um foragido da justiça do estado de Goiás. Foi constatado que o passageiro da moto tinha um mandado de prisão em aberto do Goiás, da cidade de Planaltina. Já era uma mandada de prisão de sentença penal condenatória. Quase 12 anos de prisão, 11 anos e 9 meses de prisão, ele foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, cárcere privado, lesão corporal grave e lesão corporal leve. Durante a abordagem, o acusado ainda tentou despistar os policiais e tinha escolhido o Piauí para se esconder. De início, ele quis mostrar para a equipe que seria uma confusão, que seria um homônimo, uma pessoa com o mesmo nome dele, mas a gente teve o cuidado de fazer uma pesquisa mais aprofundada e realmente constatamos que era ele a pessoa contra a qual tinha um mandado de prisão. O acusado agora aguarda sua transferência para Goiás, onde cumprirá sua pena. Ação Obrigado.